A coluna vertebral, como um todo, deve estar alinhada na vertical. Normalmente, quando olhar para alguém de lado, verá três ligeiras curvaturas, a região cervical, a torácica e a lombar. Ao observar essa pessoa de costas, a coluna não deve se apresentar de qualquer curvatura. Se a coluna apresentar uma curvatura para o lado, esta será chamada de escoliose. Essa curvatura poderá se orientar para a direita ou para a esquerda e variar em gravidade desde de muito leve a quase imperceptível até grave. A escoliose poderá se localizar na parte inferior da coluna, região lombar, na parte média, na região torácica, ou ir desde a parte inferior à superior, região tóraco, lombar. Em alguns casos, para a lei da curvatura primária, existe outra que é normalmente adquirida como forma de compensação e faz com que o conjunto apresente uma forma em S. Essas curvaturas podem ser classificadas em escoliose funcional ou postural. A coluna é estruturalmente normal, mas parece curvada por causa de uma disfunção, como diferença do comprimento dos membros inferiores ou mesmo espasmo muscular no dorso. A curvatura é geralmente leve e desaparece quando a pessoa se inclina para os lados ou para a frente. A escoliose estrutural. Nesses casos, a curvatura é fixa e não desaparece quando a pessoa muda de posição. Existem diferentes tipos. Primeiro, a idiopática. Isso significa que a causa não é conhecida. Mas 8 em cada 10 casos de escoliose serão idiopáticos. Neuromusculares. Isso significa que a curvatura é causada por uma condição que afeta os músculos e nervos do dorso. Por exemplo, pode ocorrer em alguns casos como distrofia muscular, poliomielite, paralisia cerebral. Cada uma dessas condições tem outros sintomas e problemas para além da escoliose. Lombar degenerativa. Resultado da degeneração assimétrica da coluna vertebral. Congênita. Isso significa que a coluna não foi formada corretamente durante o desenvolvimento uterino. A escoliose idiopática é sem dúvida a mais frequente e pode ocorrer em qualquer fase da infância. Não se sabe ainda como ela se desenvolve. Não é devido a má postura e estudos demonstram que o seu aparecimento não poderá ser evitado. É mais comum durante as fases de crescimento e é mais rápido na adolescência. Entre os 10 e 12 anos para as meninas e os 11 aos 16 anos para os meninos. Cerca de 1 em cada 40 crianças tem um grau de escoliose. A escoliose leve afeta em igual números rapazes e meninas. No entanto, a escoliose moderada ou greve é mais comum em meninas. Quais são os sintomas observados? Na maioria dos casos, o aparecimento da escoliose é gradual e indolor. A escoliose pode causar dor leve e desequilíbrio muscular. Se a escoliose se torna mais severa, pode provocar alterações mais visíveis. Isso ocorre quando a coluna vertebral sofre uma curvatura acentuada para o lado, puxando as inserções musculares, ligamentares e as costelas, fazendo com que essa escoliose seja na região torácica. As costelas e a escápula formam uma protuberância em um dos lados do dorso. Se a escoliose for na região lombar, provoca uma rotação anterior da pelve e pode parecer que uma perna é maior do que a outra. Se a escoliose se tornar grave e não for tratada, pode causar problemas como, por exemplo, dor persistente nas costas e pode desencadear problemas respiratórios ou mesmo cardíacos, se a deformidade na região torácica sendo grave. A escoliose é geralmente imperceptível quando se abaixa se notando que um dos lados do tronco fica mais elevado que o outro. No entanto, muitas vezes, uma escoliose de grau leve e moderado pode se desenvolver sem ser percebida pela criança ou pelos pais. Isso se prende com o fato de se desenvolver durante a adolescência, em que as crianças se tornam mais autoconcientes e é mais raro os pais observarem a criança sem roupa, de forma a poder identificar o problema. A confirmação do diagnóstico pode ser feita através de um raio-x panorâmico, onde será permitido medir o grau de curvatura. Ao escolhermos o tratamento, vamos depender de fatores como a idade, se essa fase é um crescimento, e a gravidade da curvatura, a localização exata da escoliose e a probabilidade de vir a se agravar. Para as escolioses leves e moderadas, o objetivo do tratamento é impedir o agravamento da curvatura. Para as escolioses mais graves, o tratamento indicado é a cirurgia, para estabilizar a coluna vertebral. As opções de tratamento incluem o acompanhamento e exercícios específicos. A maioria das escolioses de grau leve não precisa de tratamento. Exercícios específicos para cada caso. Na elaboração de exercícios, é importante ter em conta a escoliose é um problema de assimetria. Para restaurar a simetria, é necessário os exercícios assimétricos em conjunto, com o suporte adequado. Alongamento dos murchos retraídos é desejável, mas a flexibilidade global da coluna vertebral não será. É melhor ter rigidez na melhor posição possível do que ter muita flexibilidade no dorso. Uma má avaliação ou um plano de exercício mal estruturado irá provocar um agravamento do desequilíbrio muscular e, consequentemente, um aumento da instabilidade da coluna vertebral, pelo que os exercícios deverão sempre ser orientados por um fisioterapeuta. Os meios de suporte hoje em dia existem em vários materiais que oferecem a maior versatilidade e facilidade no manuseio. No entanto, os princípios básicos para o uso de suportes vertebrais permanecem com poucas alterações. Obter o melhor alinhamento possível, permitir a expansão na área de concavidade, aplicar pressão na área de convexidade conforme é tolerado, sem provocar efeitos adversos ou desconforto. Os coletes utilizados têm efeito, sobretudo, a evitar o agravamento da curvatura durante o crescimento da criança e pouco efeito corretivo. Existem dois tipos principais de aparelhos, os efeitos por medida e os feitos a partir de um molde pré-fabricado. Ambos devem ser selecionados para cada paciente em específico. Para ter o efeito pretendido, os coletes devem ser usados todos os dias pelo número de horas prescrito pelo profissional, até a criança parar de crescer. Colete Milwaukee Os pacientes podem usar esse colete para corrigir qualquer curvatura na coluna vertebral. Esse colete inclui um suporte no pescoço, órteses, tóraco, lombosacrais. Os pacientes podem usar essa cinta para corrigir curvaturas cujo ápice está abaixo da oitava vértebra torácica. Cirurgias Existem vários tipos diferentes de operação realizada para corrigir a escoliose. A operação é feita com o objetivo de corrigir a curvatura e estabilizar a coluna. Isto é feito através de uma união de duas ou mais vértebras e do implante de hastes metálicas para manter o correto alinhamento da coluna vertebral após a cirurgia. Esse tipo de intervenções envolvem vários meses de recuperação. Exercícios terapêuticos para escoliose lombares Os seguintes exercícios são geralmente prescritos durante a reabilitação de uma escoliose lombar. Deverão ser realizados duas ou três vezes ao dia na condição de não causar nenhum tipo de dor. Rotação do tronco Sentado com os pés apoiados, cruzem as mãos sobre o peito e rode gradualmente o tronco, mantendo o dorso alinhado. Repita o movimento para o outro lado, fazendo isso de seis a quinze vezes, sem apresentar dor alguma. Extensão da coluna lombar Deitado com as palmas das mãos apoiadas ao nível dos ombros, estenda progressivamente os braços, olhando em frente. Mantenha o quadril assentando sobre o chão, forçando, né? Retorne lentamente à posição inicial. Faça isso de seis a quinze vezes, sem apresentar dor alguma. Extensão da coluna vertebral De joelho, com as mãos alinhadas ao nível dos ombros, lentamente levante os braços e, em seguida, um membro do lado contrário. Mantenha a perna e a coluna e braços alinhados, retornando lentamente à parte inicial, fazendo isso de seis a quinze vezes, sem causar dor alguma. Então, pessoal, segundo dados científicos e até mesmo por estatísticas, 80% do ser humano tem algum tipo de escoliose. É comum. Então, eu faço sempre aquela pergunta, né? Então, o que é normal? Ter ou não ter escoliose? Eu creio que ter escoliose. Eu particularmente tenho, tá? Mas não sinto dor alguma. O fisioterapeuta é o responsável básico, direto, sobre o tratamento das escolioses. Procure um fisioterapeuta e se trate com ele. Faça suas perguntas se assim desejarem, que eu logo responderei com toda certeza. Deixe seu like se gostou do vídeo. Lembrando que tudo que é arrecadado nesse canal é convertido para a compra de alimentos da criança carente. Ok, pessoal? Um grande abraço e até mais.